Música 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 Porque? Porque ele está muito bem Está normal Está normal Música Bateu aquela ponta? Aqui não, aqui ó Bate Bate A cirurgia ainda tem um pouco de sensibilidade. A imagem já com a parte amputada, então tiramos esse segmento aqui de parte. A perna direita boa e a esquerda amputada com a prótese. A perna direita boa e a esquerda amputada com a prótese.